Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 36ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro, por enquanto, de três diretores. O doutor Reiv estará chegando na sequência. O doutor Jurosa está de férias. Portanto, temos coro hábito a deliberar. Temos a ata da 35ª reunião pública para aprovação. Indago dos diretores tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 35ª reunião pública ordinária. E solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Então, apenas informando que o item de número 1 será deliberado no final desta reunião. E a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral são dos itens 2, 6, 7, 12, 18, 19, e 10. O item 1. O processo 48.536.40.2014.71. Aprovação do edital do leilão número 8 de 2014, denominado leilão de energia de reserva, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes solar, fotovoltaica, eólica e biomassa compostas de resíduos sólidos urbanos e ou biogás de aterro sanitário e ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estação de tratamento de esgoto, com início de suprimento em 1º de outubro de 2017, consolidado após contribuições apresentadas na audiência pública 44 de 2014. Diretor-relator, doutor Reivi Barros, conforme que há pedido de sustentação oral. O Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria 236, de 30 de maio de 2014, alterada pela portaria nº 320, de 9 de julho de 2014, determinou a anel a realização, em 31 de julho de 2014, do leilão para a contratação de energia de reserva, denominado LER, de 2014, para fontes solar, voltaica, eólica e biomassa compostas de resíduos sólidos urbanos e ou biogás de aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, e lodos de estação de tratamento de esgoto, com início de suprimento de energia elétrica, previsto para 1º de outubro de 2017. Em 29 de julho de 2014, foi publicada a portaria MME nº 377, por meio da qual se aprovou a sistemática do leilão. No período de 27 de julho a 15 de nove de 2014, foi realizada a audiência pública visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão nº 8, de 2014, leilão esse para a contratação de energia de reserva, no âmbito do qual foram recebidas 114 contribuições enviadas por 10 instituições. Em 25 de setembro, a Superintendência de Regulação e Distribuição apresentou o valor das turzas G, de referência dos novos empreendimentos de geração participantes do leilão 0808, com acesso ao sistema de distribuição ao nível de tensão de 138 ou 88 KV. Nessa mesma data, a SRT propôs os valores das turzas para as novas centrais de geração com acesso direto à rede básica, ou por meio de instalações de interesse exclusivo de centrais de geração por conexão compartilhada. Em 26 de setembro, a Comissão Especial de Cislação e a Superintendência de Estudo e Mercado apresentaram análise das contribuições encaminhadas pelos agentes no âmbito da audiência pública 044-2014. Por meio do parecer número 429-2014, emitido em 29 de setembro, a Procuradoria-Geral examinou a minuto do edital número 8-2014, opinando pela continuidade do procedimento licitatório. Em 29 de setembro, o Ministério da Minas e Energia informou que o custo marginal de referência do leilão será de R$ 262,00 por megawatt-hora e o preço inicial do produto quantidade por fonte será de R$ 144,00 por megawatt-hora para eólica, R$ 262,00 por megawatt-hora para solar e R$ 169,00 por megawatt-hora para biomassa. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Sandro Yamamoto, representante da Associação Brasileira de Energia Eólica. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de mostrar aqui um pouco das nossas contribuições para a audiência pública 044. Sendo bem objetivo, vou tratar de três contribuições com o foco de provocar também uma reflexão que vem acontecendo com o setor eólico em alguns leilões. Como se sabe, entre os leilões 2009 a 2012, o risco de transmissão sempre foi alocado para o consumidor. O gerador eólico com o seu parque pronto, comprovando a aptidão e a linha de transmissão, ainda não, ele auferia receitas, mesmo sem gerar energia. Desde o ano passado, essa regra mudou. E, além disso, o cadastro para o leilão sempre é feito três, quatro meses antes do próprio leilão. Muitos projetos eólicos, no dia do leilão, a gente já sabe que o projeto será implementado de uma forma diferente daquele que foi cadastrado. Por uma série de motivos, isso já foi tratado aqui em algumas reuniões da diretoria. E um dos principais desafios é adequar o projeto que será instalado com o cadastrado. Então, a gente tem aí um rito de processo muito longo e que a fonte eólica tem sido, em alguns momentos, prejudicada por conta do processo administrativo. Então, a primeira contribuição diz respeito ao compartilhamento do sistema de instalação de transmissão. Essa alteração é a principal nos projetos eólicos. O projeto eólico recebe várias alterações, mas mudar o sistema de transmissão de interesse restrito se enquadra na maioria dos pedidos. O que significa isso? Um projeto eólico é cadastrado no leilão com uma linha de interesse restrito. Cada projeto eólico. O que acontece é que, no dia do leilão, alguns projetos se saem no vencedores e, após o leilão, o empreendedor vai otimizar a linha de transmissão e vai construir uma linha de transmissão para dois ou três projetos. Além da situação que alguns desenvolvedores participam do leilão ofertando um projeto eólico, mas que, ao ganhar o leilão, um outro investidor é que vai construir aquele projeto, é que vai comprar aquele projeto e ele resolve também otimizar as linhas de transmissão. E nós não temos a oportunidade, no momento do leilão, de registrar essa alteração. Então, a outorga, que é publicada sete meses após o leilão, ela já é publicada sem estar atualizada, de uma forma defasada. Então, qual é o nosso pedido? Que, dez dias após o leilão, apenas por este motivo, pela alteração da linha de transmissão de interesse restrito, o agente possa informar para a ANEL, ONS, comissão de leilão e a outorga que será publicada, contemple esta alteração. Esse é o pedido. Tem aqui algumas informações sobre o pedido, mas, até por conta do prazo, serei bem objetivo. Então, a nossa proposta é, aqui embaixo, as vencedoras deverão apresentar para a comissão do leilão, até os dias, após o leilão, o protocolo do pedido de informação de acesso, o ONS deverá encaminhar a informação de acesso contemplando o compartilhamento das instalações de conexão, a comissão especial de licitação irá considerar a informação emitida pelo ONS no aviso de audificação e o Ministério publicaria, então, a outorga já atualizada por este motivo, evitando, então, um novo processo de revisão de outorga por conta da alteração de linha de interesse restrito. Então, a justificativa, os principais, evitar o risco de atraso, reduzir o rito processual, também eliminar o risco de impacto na garantia física, tendo em vista que a garantia física é calculada no ponto de conexão. Hoje, nós temos parques eólicos em operação, que a garantia física não foi atualizada até hoje. Parques que estão há dois, três, quatro meses com uma garantia física maior que deveria ou até inferior a que deveria, porque a garantia física é calculada lá no ponto de conexão. O segundo pedido diz respeito à compatibilização do cronograma de contrato com a capacidade de escoamento. Desde o ano passado, o risco de transmissão está com o gerador, por mais que a transmissão seja de responsabilidade de terceiros. Então, aqui, a sistemática do leilão, diferente do leilão de reserva do ano passado, para este leilão de reserva, não há uma primeira fase para a disputa da conexão. Então, por exemplo, na Bahia, através do informe da EPE, nós temos mais de 200 projetos cadastrados, apresentando 38% dos projetos cadastrados. Então, nós temos aí um risco de parques eólicos ganharem na mesma região e existir ali uma sobrecarga e a necessidade de reforços, de leilão de transmissão e que, em função do atraso, o risco pode ficar, então, com o gerador. Então, a nossa proposta é estabelecer que o INS disponibilize IDEC de dados 30 dias após o leilão, permitir que os vendedores ingressem com os documentos com obtenção de acesso junto ao INS, mesmo sem a outorga, estabelecer um prazo de protocolo para que o INS informe as pendências técnicas para a emissão do parecer de acesso, estabelecer um prazo máximo de 120 dias para que o INS faça a emissão do parecer de acesso, desde que todas as pendências do lado do empreendedor sejam sanadas. E aí, caso se identifique, no processo de obtenção do parecer de acesso, o atraso na transmissão, identificando esse atraso, que seja implementada uma forma de compatibilização, de concatenação da geração com a transmissão. Que a gente consiga refletir, ou consiga, pelo menos, encaminhar esse assunto para que o empreendedor, lá em 2017, lá em 2018, não seja impactado por conta de um atraso do sistema de transmissão. Então, os empreendedores aceitam a concatenação, mesmo que ele não tenha receita, não estamos pedindo a receita antecipada para um parque parado, mas sim, não é o melhor dos mundos para o empreendedor, mas pelo menos ele não fica onerado por compra de latos, posição à PLD, por conta do atraso do sistema de transmissão. Justificativa, então, para evitar a construção dos parques sem a conexão, o risco da situação do parque parado sem a falta de transmissão, promover o melhor planejamento e adequação dos cronogramas. A terceira contribuição, diz respeito ao REID, na situação atual, é publicada a outorga, e com a outorga na mão, o empreendedor entra com um pedido aqui na agência para enquadramento ao REID. Esse processo, após protocolo aqui na ANEL, demora de três a seis meses, além do prazo lá da receita federal. Nosso pedido é que, tendo em vista que os dados já são protocolados no cadastramento do certame, que na publicação da outorga já existisse a possibilidade também de publicação do enquadramento ao REID. Hoje nós temos 99,9% dos projetos eólicos são enquadrados ao REID. Aquele que não se enquadrou foi por um problema do próprio empreendedor. Então nós entendemos que é possível essa reflexão e uma aprovação desse pleito também. Então o objetivo, a justificativa, é reduzir o rito processual, eliminar impacto no cronograma. Hoje nós temos parques eólicos, desculpa, temos projetos eólicos para implementação e o empreendedor tendo que pagar a primeira parcela dos equipamentos, segunda parcela dos equipamentos, sem a isenção do Piscofins, porque ele não conseguiu ainda a publicação final do enquadramento ao REID. Então nós conseguiríamos abreviar em sete meses. Então a compra dos equipamentos, a primeira parcela, a segunda parcela, com o fornecedor de equipamento, já teria isenção também do Piscofins. Então alguns casos. Para finalizar, na associação, nós debatemos as contribuições e sabemos que talvez algumas delas não sejam factíveis neste momento em função da restrição do edital ou talvez uma restrição regulatória. Mas entendemos de suma importância a reflexão e, quem sabe, a implementação e encaminhamento para leilões futuros. Muito obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de edital, gredom de energia de reserva, fundamentado no artigo 2º da Lei nº 10.848, combinado com o artigo 3º, a A, inciso 2º da Lei nº 9.427. A procuradoria examinou a minuta do edital por meio do parecer 429-2014 e aprovou a minuta, opina, portanto, que o processo possa ter continuidade. Nós vamos ter uma apresentação técnica. Então, conforme comentado, trata-se da aprovação do edital do leilão 08-2004, denominado leilão de energia de reserva de 2004, ou simplesmente o LER. Por favor. A contratação de energia de reserva, ela foi regulamentada mediante o decreto 6.353 de 2008 e tem por objetivos aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica do sistema interligado nacional, restaurar o equilíbrio entre as garantias físicas atribuídas às usinas geradoras e a garantia física total do sistema, sem que isso importe impacto nos contratos existentes e nos direitos das usinas geradoras, e também reduzir os riscos de desequilíbrio entre a oferta e demanda de energia elétrica, decorrentes principalmente de atrasos imprevisíveis de obras, ocorrências de hidrologias e em disponibilidade de usinas geradoras. Próximo. As diretrizes gerais foram estabelecidas mediante a portaria MME 236-214, do qual vale destacar. O leilão será realizado no dia 31 de outubro de 2014. Nesse ponto, eu queria apenas comentar que, inicialmente, este leilão de energia de reserva seria realizado após o leilão a menos 5, que estava previsto para 30 de setembro, com a postergação do leilão a menos 5 para 28 de novembro. Então, o leilão de energia de reserva ocorrerá antes do leilão a menos 5, o que pode trazer resultados importantes na alocação de demanda e etc. Bom, o objeto, então, deste leilão é a contratação de energia de reserva a partir das fontes eólica, solar, fotovoltaica e biomassa, exclusivamente composta de resíduos sólidos urbanos, biogás de aterro sanitário, biodigestores de resíduos, assim como lodos de estação de tratamento de esgoto. E todos estes projetos com potência instalada igual ou superior a 5 megawatts. O início de suprimento de energia ocorrerá em 1º de outubro de 2007. Então, vale registrar também que da data do leilão para o início de suprimento teremos aí 35 meses da data do leilão. Depois a gente vai ver no cronograma mais a questão da outorga. A contratação, ela será formalizada por meio de dois contratos, o contrato de energia de reserva, o CER, que é firmado entre a CCE e os vendedores, e o contrato de uso de energia elétrica de reserva, o CONOER, que é assinado entre a CCE e os usuários de energia de reserva, que são as distribuidoras, os consumidores livres e autoprodutores. Próximo. Aqui eu destacaria apenas que a contabilização e liquidação é feita exclusivamente no mercado de curto prazo, considerando o PLD do mercado onde se conecta a central geradora, que os riscos financeiros associados à diferença entre a energia elétrica gerada e a contratada serão assumidos pelo vendedor, isso nos termos dos artigos 5º a 7º da portaria MME 236-214. Próximo. Quanto à sistemática, ela foi estabelecida por meio da portaria MME 377, e o leilão será realizado em duas etapas, uniforme e discriminatória, como usualmente ocorre nos leilões de energia. A disputa ocorrerá em três produtos independentes e sem transferência de demanda, que são os produtos solar, produto biomassa e produto eólica, e cada produto, então, terá início, na mesma data de início de suprimento, 1º de outubro de 2017, a contratação será por quantidade, o prazo de duração dos contratos é de 20 anos. E é bom observar, pela primeira vez, os projetos de energia solar competirão em um produto exclusivo para essa fonte, e isso não apenas no leilão de energia de reserva, mas em qualquer leilão de energia. Próximo. Esse quadro apresenta o resumo aqui do cadastramento de projetos na EPE. Então, temos um total de 1.034 projetos cadastrados, com uma oferta de 26.297 megawatts, dos quais se destaca com ampla maioria, a quantidade de projetos eólicos, 626, cerca de 60% então da oferta, tanto em quantidade de projetos quanto de potência instalada, seguido de fotovoltaica com 400 projetos, e registrando apenas o cadastramento de 8 termoelétricas a biogás. Próximo. Bom, aí nós apresentamos uma distribuição espacial dos projetos cadastrados na EPE, e isso aí está por ordem alfabética dos estados. E nós verificamos que a Bahia lidera com ampla maioria, cerca de quase 400 projetos, dos quais 236 eólicas e 161 voltaicas. Em segundo lugar, eu acho que está Rio Grande do Sul com 136, Rio Grande do Norte com 146, Rio Grande do Sul, Ceará com cerca de 110 e Piauí. Queria apenas registrar que, ao final, na conclusão da habilitação técnica, que acontece poucos dias antes da realização do leilão, esse número deverá ser reduzido substancialmente, e é difícil prever a quantidade de projetos habilitados, e, por via de consequência, de projetos que vão negociar energia no leilão, mas a gente já antevê uma evolução significativa em relação a leilões anteriores. A gente vai apresentar uma transparência ali de resultados de leilões anteriores. Por favor, próximo. Então, Então, os leilões de energia de reserva vêm sendo realizados desde 2008, a gente tem aí um balanço, desde o primeiro deles, que foi realizado em 2008. Na primeira coluna, a gente tem aí a cronologia dos leilões, cabendo apenas destacar que, no ano de 2012, não houve realização de leilão de energia de reserva. As fontes para o primeiro leilão foi exclusivamente biomassa, para o segundo leilão, exclusivamente eólica, já no terceiro e quarto, produtos eólica, biomassa e PCH, e já no último, do ano passado, foi apenas eólica. A quantidade de projetos de empreendimentos contratados estão aí, no ano passado, 66. Queria destacar aqui, na última coluna, o preço médio já atualizado para agosto de 2013, para estar na mesma base. Então, de onde a gente pode observar, realmente uma tendência declinante de preços obtidos nos leilões de energia de reserva. Próxima. Então, como última transparência, é o cronograma deste leilão. A publicação do edital será feita amanhã, 1º de outubro. O leilão será realizado dia 31 de outubro. Queria destacar aqui a previsão de homologação do resultado da adjudicação do objeto para 28 de janeiro de 2015, e as outorgas de autorização até 24 de abril. Na verdade, este prazo entre a homologação e as outorgas, ele é muito função da quantidade de projetos negociados. Então, tanto maior essa quantidade, maior será esse prazo. E neste leilão, a gente espera realmente superar a casa dos 100 projetos. mas este aí é um ponto de atenção, um ponto de trabalho forte que estamos desenvolvendo em articulação lá com o Ministério, com vistas à redução desses prazos de outorga que implicam diretamente nos prazos de implantação dos empreendimentos. Eu só queria agradecer, por último, registrar e agradecer o apoio das áreas técnicas, principalmente da SRT, da SRD, da Procuradoria, pela exiguidade de prazos que nós tivemos realmente na instrução processual. Nós recebemos as informações da EPE para cálculo e das TUS. Doutor Reiv, inclusive, se envolveu diretamente nisso. Só recebemos no dia 17 desse mês um trabalho aí realmente hercúleo. Eu queria realmente registrar esse agradecimento. Obrigado. Obrigado, Romário. Procuradoria. Desculpa, já foi falado. Obrigado, Romário. As principais inovações deste edital em relação ao anterior consiste, primeiro, as modificações às vendedoras ou consorciadas deverão entregar apenas um conjunto completo de documentos de habilitação em duas vias, uma impressa e uma digital, ainda que tenham que se sagrado vencedoras no leilão em mais de um empreendimento, fazendo constar na folha de abertura todos os empreendimentos vencedores. O prazo para a apresentação dos documentos de construção da SPE será de até 120 dias, contados da realização do leilão, em vez de 15 dias úteis a partir da homologação do resultado e a justificação do objeto do certame, sinalizando-se dessa forma que as medidas para a criação da SPE devem ser iniciadas logo após a realização do leilão quando são anunciados os vencedores e não aguardar o desenvolvimento de etapas posteriores. Terceiro, caso a vendedora haja na etapa de inscrição optado por constituir uma SPE, mas não tenha apresentado a documentação correspondente no prazo de até 120 dias da realização do certame, a outorga de autorização será emitida em nome das empresas ou proponentes de forma a não atrasar essa etapa, ficando, para o momento posterior, a mudança de titularidade para a correspondente SPE. Quarto, inseriu-se em item específico da declaração de conhecimento e aceitação das regras do leilão, constante do anexo quinto do edital, para informar que os bens, direitos e valores da empresa ou das empresas integrantes do consórcio não são alcançados pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, com a redação da Lei nº 12.633, de 19 de julho de 2012. E quinto, nos certos, foram excluídas com as que menções a capacidade de escoamento da rede básica e de fronteira e de cada instalação para a conexão dos empreendimentos e geração ao sistema de transmissão, as quais construirão restrições exclusivas para o LER de 2013. E sexto, consoante a sistemática estabelecida por meio da portaria MME 377-2014, o resultado final deste LER de 2014 utilizará como critério de classificação somente o preço do lance em lugar da conjugação de ponto de conexão barra capacidade de escoamento e preço de lance adotado no LER de 2013. Com relação aos aprimoramentos na minuta do edital após a audiência pública, tivemos 37 contribuições. As principais novas ações no texto do edital decorrem da audiência pública e foram as seguintes. Primeiro, a explicitação do critério de rateio dos custos de realização do LER entre os vendedores com base na proporção do valor da garantia aportada por empreendimento, previsão de que no caso de cancelamento de LER antes do aporte de garantia de participação, deverá a CCE submeter a ANEL a proposta de ressarcimento de custos por ela comprovadamente incorridos, dada a existência de permissivo para a utilização de recursos da CONER para essa finalidade em fácil do disposto no artigo 5º do decreto 6.353 de 2008. E terceiro, a inserção do sub-item para esclarecer que as alterações na participação societária da vendedora que não resultem em alteração do controle societário deverão observar as regulamentações específicas da ANEL. No que diz respeito às contribuições relativas à imunidade de CER foram recebidas 77 contribuições dos quais 35 foram aproveitadas total ou parcialmente sobretudo para corrigir erro de referência ou transcrição de fórmulas algébricas prevista na nota técnica da EPE ou tomar as redações de cláusulas mais bem ajustadas às diretrizes de portaria do Ministério 236 de 2014. Com relação às principais não aproveitadas contribuições nós citamos primeiro alterações das regras ou parâmetros de modificações de características técnicas de empreendimentos após o autógrafo de autorização segundo para se admitir o compartilhamento das instalações do sistema de interesse restrito entre projetos vencedores de leilão antes da emissão do autógrafo de autorização terceiro visando a possibilitar a solicitação ao ONS pelos vencedores do leilão do acesso ao sistema de transmissão e distribuição mesmo com a ausência de autógrafo de autorização tendo em vista que a obtenção de acesso tem sido motivo de preocupação dos investidores e também causa de outraso na conexão dos projetos de geração e quarto o enquadramento automático no regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura rede de projeto de geração de engenharia do objeto de autorização decorrente do leilão dispensando-se procedimento de instrução estabelecido na portaria MME 274-2014 portanto diante do exposto e do que consta no processo 48.500-003640-2014-71 voto pela emissão de resolução homologatória nos termos da minuta anexa no sentido de primeiro aprovar o edital do leilão número 08-2014 dos respectivos anexos denominados LERC-2014 ou sexto LERC-2014 o qual se destina a contratação de energia de reserva provenientes de fontes solar fotovoltaicas eólicas e biomassa compostas de resíduos sólidos urbanos e ou barra biogás de ateus cemitérios ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais e louros de estações de tratamento de esgoto com início de suprimento em primeiro de outubro de 2017 e segundo estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUS e as tarifas de uso de distribuição TUS de referência para as centrais geradoras que participarem do aludito certame é o voto em discussão senhor diretores só constatar aqui que esse leilão o leilão de reserva de 2014 ele se apresenta como o verdadeiro vetor que vai permitir a introdução da energia solar na nossa matriz elétrica nós tivemos duas tentativas uma já concretizada que foi o leilão a menos 5 de 2013 onde foi dado o primeiro aceno e naquela época o preço era 122 reais o segundo aceno foi dado no leilão a menos 5 de 2014 que conforme o presidente da comissão de licitação destacou na tribuna que deveria ser realizado antes do leilão de reserva o preço colocado foi 137 mas diante da nova data ele vai ser realizado em 28 de novembro portanto após o leilão de reserva e agora o leilão de reserva estabelecendo um preço de contratação de energia solar de 262 reais é um preço que está plenamente aderente ao que prega o mercado nós temos cadastrado 400 projetos que totaliza 10.790 megawatts então cria-se a expectativa de uma grande contratação de energia solar na execução desse leilão que vai acontecer dia 31 de outubro é bom só lembrar que a energia solar o país o Brasil ele tem um imenso potencial a ser explorado e digamos assim nós fazemos de duas formas tem a geração distribuída que já o ambiente regulatório já está viabilizado diante da resolução da ANEL a 482 mas que ainda não tivemos efetividade porque são muito tímidas as iniciativas na geração distribuída nós temos praticamente pouco mais de 190 experiências num país tem mais de 5 mil municípios se tivesse uma por um município a gente já dera para ter 5 mil pelo menos instalações temos pouco mais de 190 e agora vamos aproveitar e ter a oportunidade de explorar a energia solar de uma outra maneira que é a geração concentrada e para isso o Brasil a característica geográfica do país contribui o Brasil tem um dos maiores índices de insolação do mundo esse índice de insolação é aquela quantidade de energia de sol recebida pela terra e que pode ser medida em quantidade de horas de sol diretamente incidente em um local e temos aqui uma média diária de 8 horas de sol isso significa que com essa característica nós estamos entre os melhores índices de insolação do mundo a Alemanha que é um país que hoje se destaca por já estar com exploração avançada na fronteira solar a Alemanha tem 31 mil megawatts de potência instalada em energia solar esse dado que eu tenho como referência de fevereiro desse ano tem apenas senhores diretores uma hora de insolação média ou seja a capacidade do Brasil é 8 vezes maior que a da Alemanha então nós temos um índice de insolação que nos garante vantagem competitiva e que diante da da demanda por energia do país é uma fonte que é importante a ser explorada e outra grande vantagem da energia solar é que ela permite a produção descentralizada de energia ou seja a produção próxima de local de consumo isso é feito na geração distribuída e também pode ser feito na geração concentrada sem a necessidade de grandes linhas de transmissão e cabe destacar que as regiões do país que tem maior potencial de atratividade para a geração solar é o interior do nordeste o interior do centro-oeste e nós vamos perceber o desenvolvimento dessas regiões por meio da da aplicação da fonte solar e também oportunidade de desenvolvimento da indústria nacional que poderá assegurar a criação de milhares de empregos em regiões interioranas do país já no norte do país o potencial solar ele não é tão atrativo devido ao excesso de umidade quem já foi a Belém em Manaus sabe bem o que é isso e essa umidade ela provoca um pouco de nebulosidade e reduz essa taxa de insolação mas ainda quando comparado com outros países como da Alemanha é bem superior o índice de insolação e outro ponto que merece destaque é que o Brasil ele possui também grandes jazidas de silício o silício é um material que é utilizado na fabricação do painel solar então um país que tem um desafio de implantar de acordo com o último PDE lançado já com o horizonte 2023 8 mil megawatts por ano e com grande reserva de silício que se apresenta como um energético importante na produção do painel solar ela é uma fonte que não pode ser em hipótese alguma descaracterizada nós temos toda a sinalização de que a fonte solar vai penetrar sim e de maneira efetiva na nossa matriz elétrica e é um outro aceno para a indústria nacional porém a indústria nacional ainda não domina a tecnologia necessária para purificar o silício no grau necessário para a fabricação dos painéis está aí então um desafio para os centros de pesquisas e investimentos em ciência e tecnologia para que nós possamos avançar e ser detentor dessa tecnologia e processar o silício que será usado nos painéis que serão empregados no Brasil então é isso o desenvolvimento de novas tecnologias como a solar ele é fundamental para contribuir para a diversificação da matriz energética para o suprimento e sobretudo mantendo o caráter renovável que é peculiar do setor elétrico brasileiro só um rápido comentário eu entendi que boa parte das contribuições que foram aqui mencionadas na sustentação oral está naquela última bloco que como elas de alguma maneira dependem lá das diretrizes do poder concedente portanto certamente não puderam ser incorporados mas eu acho que na linha que foi sugerido cabe encaminhar para quem de direito para refletir sobre essas contribuições primeiro eu gostaria de registrar as contribuições que foi feita pela apresentante da biólica é um diagnóstico que nós da ANEL nós já temos e fruto dos projetos anteriores nós estamos trabalhando no sentido de incorporar essas contribuições a primeira delas eu digo que foi a iniciativa da ANEL do MME e da EPE no sentido de simplificar a mudança das características técnicas é um dado de realidade nós sabemos que antes do leilão existe uma determinada proposta isso tem um certo dinamismo e após o leilão eu costumo dizer que antes do leilão tanto o empreendedor quanto o fornecedor do equipamento eles estão no nível de paridade equivalente quando após o leilão o empreendedor assume uma postura mais forte porque ele tem um contrato consequentemente ele pode fazer cotações de diversos fornecedores e naturalmente pode ser que aquele projeto inicialmente apresentado tenha que mudar as características face às condições mais vantajosas do ponto de vista comercial então recorrente é a mudança de característica técnica então cabe a nós nos adequar a essa condição e hoje fruto desse trabalho da ANEL nós estamos fazendo um modelo de participação tanto do MME quanto a EP e a ANEL e nós vamos ter agora uma nota técnica única conjunta com a participação inclusive do próprio empreendedor no primeiro momento uma vez que está online empreendedor também terá condições de participar então eu diria que essa primeira contribuição da ABIOL que estaria atendida e com relação aos demais evidentemente não cabe aqui em cima desse LER mas esse diagnóstico que a ANEL já tem no sentido de trabalhar essas duas outras questões para que a gente possa não só simplificar os processos mas agilizar os processos uma outra digamos assim constatação que nós fazemos agora e agora numa visão mais otimista primeiro com relação a quantidade de projetos que foram cadastrados 1034 pela EPE então eu acho que isso é um sucesso onde é óleo que já tem uma tradição nós podemos dizer isso é uma fonte madura com 626 fotovoltaica com 400 e termo de biogás que é uma coisa nova que eu acho que com a nova lei de resíduos sólidos certamente os municípios vão atuar muito nesse sentido mas eu destacaria gostaria de registrar aqui a nossa eu diria surpresa agradável por esse preço que foi colocado calculado pela EPE pelo Ministério eu acho que agora sim nós temos projetos cadastrados nós temos um incentivo do ponto de vista econômico da mesma forma que no leilão anterior nós registramos o nosso desconforto com relação ao preço eu gostaria de nesse momento agora registrar esse valor que foi colocado aí sim nós temos um valor que incentiva uma nova fonte e não só isso mas vai possibilitar uma concorrência efetiva no leilão da energia então nós estamos prevendo um sucesso absoluto desse leilão e a nossa expectativa em votação eu voto com o relator também voto com o relator em voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória no sentido de aprovar o edital do leilão no 8 de 2014 dos respectivos anexos denominado LER de 2014 ou segundo LER sexto LER o qual se destina a contratação de energia de reserva proveniente de fonte solar fotovoltaica fotovoltaica eólica e biomassa composta de resíduos sólidos urbanos e ou biogás de ateu sanitário ou biogestores de resíduos vegetais ou animais e lodos de estação de tratamento de esgoto com início de suprimento para 1º de outubro de 2017 e também estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e tarifa de uso do sistema de distribuição TUS de G de referência para as centrais geradoras que participarem do aludido certame próximo item passa a chamar do aludido do aludido